A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. A realidade é o gesto visível das mãos invisíveis de Deus, Fernando Pessoa. E o ensaísta e poeta português José Tolentino Mendonça comenta em sua obra Um Deus que Dança, itinerários para a oração. Tomo o desafio daquela anotação deixada por Fernando Pessoa, a realidade é o gesto visível das mãos invisíveis de Deus. E rezo a realidade, a minha, a do mundo que conheço, a daqueles que ignoro. Rezo a realidade, incompleta, imperfeita, sonhadora, descabida, espantosa. Rezo a sua rugosidade, as pregas que fazem doer e também a inaudita transparência, a aventura, o gosto que a realidade tem. Saiba eu apenas, Senhor, em cada porção de vida, reconhecer o movimento das tuas mãos invisíveis. Amigo ouvinte, inicia agora o programa Café Literário, pelas ondas fraternas da rádio Rio de Janeiro, a emissora que toda família pode ouvir. Eu sou Henrique Fernandes e é sempre com muita alegria que aqui compareço para apresentar este programa. E no programa Café Literário de hoje, nós trazemos de volta a obra Diálogo dos Vivos, registrando os 45 anos de sua publicação. A obra foi escrita por Francisco Cândido Xavier, José Herculano Pires e Espíritos Diversos. Uma vez mais, amigo ouvinte, aqui vamos destacar a prece em forma de poema da benfeitora espiritual Maria Dolores. Um belo poema que fala da renovação íntima, que fala sobretudo da relação do homem com Deus. Porque este poema foi motivado, digamos assim, pela leitura da pergunta 660 da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que diz assim A prece pode tornar melhor o homem? É uma pergunta bem significativa. Qual é o valor, qual a importância prática de uma prece, de uma oração? Será que é possível ao homem se melhorar, avançar no seu processo de renovação íntima? Porque este é o tema que os autores analisam no capítulo 15, que nós destacamos, onde está o poema de Maria Dolores. Será que o homem pode avançar nesse processo através da oração? E os Espíritos responderam da seguinte maneira, sim, porquanto aquele que ora com fervor e com confiança, se faz mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhes envia bons Espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Amigo ouvinte, temos aqui uma resposta muito valiosa. Certamente você costuma fazer as suas orações? Eu também? A pergunta que aqui está sendo colocada é esta. A prece torna melhor aquele que ora? E a resposta muito positiva é esta. Sim, claro, torna sim. Só que os Espíritos explicam como que isso acontece. Por que a prece pode modificar o ser humano? É preciso orar com fervor e com confiança. Não é orar de qualquer modo, porque a prece é esse diálogo com Deus. São a mente e o coração que se abrem para o diálogo com Deus. Aquele que ora com fervor e com confiança, ele se fortalece. Ele adquire forças para enfrentar os desafios. É claro que isso pode variar de um contexto religioso para o outro, um contexto doutrinário para o outro. Mas, de um modo geral, isso é falado nas religiões. Aquele que ora recebe a ajuda espiritual, através dos santos, dos benfeitores espirituais, através de divindades, dependendo da visão proposta por aquele sistema religioso. Mas, um fenômeno que parece ser geral é este. A oração, sem dúvida, é universal. E essa possibilidade de receber ajuda espiritual está presente nas religiões. É uma ideia que nós podemos adotar e desenvolver com muita confiança. É o socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Então, o que fez Maria Dolores, amiga espiritual, pela mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier? E, se baseando nessa resposta dada pelos Espíritos, ela escreveu o belo poema, Confissão e Prece. Eu vou ler apenas o início. Senhor Jesus. Enquanto orava, ainda hoje, pedindo auxílio e inspiração, uma voz que vertia do mais alto, disse-me ao coração. Deus nos criou, a fim de que sejamos um templo vivo para o amor sem fim. Um pouso sempre assim, de portas para a luz e abertas para o bem. Que momento a momento lhe arrecade os tesouros de paz e de bondade, para servir sem perguntar a quem. É por isto, Jesus, que te venho rogar, reconstrói a minha alma pequenina. E o poema prossegue. A prece, em forma de poesia, prossegue. Comemorando os 45 anos de publicação dessa obra, que naturalmente trata de tantos outros assuntos, eu retomo o capítulo 15, para dar o devido destaque ao papel da ajuda espiritual no nosso processo de autoconhecimento e transformação ou renovação íntima. O professor Herculano Pires, comentando a prece de Maria Dolores, ele disse Maria Dolores, com sua prece em forma de poesia, vem socorrer-nos através do exemplo. Não nos diz como orar, mas ora ela mesma, e estará vazando a sua fé numa súplica em versos. Analisando esses versos, verificamos, mais uma vez, que Maria Dolores, no seu panteísmo poético, serve-se dos fatos naturais para que as lições de Deus, através das coisas, nos toquem o coração e nos despertem a razão. E é exatamente isto, é esse convite, a oração, como o diálogo com Deus, pedindo ajuda para que a nossa alma se reconstrua e para que os nossos cenários íntimos, aos poucos, se renovem, com os clarões do autoconhecimento, desse mergulho interior de que nos fala Agostinho, o teólogo, e tantos outros que se destacaram no campo das espiritualidades de um modo geral. Amigo ouvinte, a questão que se coloca é precisamente qual? O valor, a importância da prece no processo da renovação íntima. É o que propõe a pergunta já citada, 660, o livro dos Espíritos. Como é que a prece pode tornar o homem melhor? Dando-lhe forças para enfrentar os desafios e atraindo a presença dos amigos espirituais. E para desenvolver esta ideia, nós vamos retomar as orientações do Espírito Agostinho nas páginas da mesma obra, o livro dos Espíritos. Quando ele desenha, em linhas gerais, uma verdadeira metodologia, como já dissemos em outro programa, do autoconhecimento. Os passos que podemos trilhar, ou que devemos percorrer, para avançarmos cada vez mais nesse processo do autoconhecimento e da transformação pessoal. Porque nós temos muitos pontos de luta na expressão de Chico Xavier no capítulo que estamos destacando da obra Diálogo dos Vivos. E na questão 919, letra A, que fala exatamente do conhecimento de si mesmo, Agostinho responde da seguinte forma. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra? Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de mudança, de reforma. Aquele que todas as noites evocasse, todas as ações que praticara durante o dia, e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Esse é o resumo, amigo ouvinte. E como dissemos, vamos repetir, temos aqui a base dessa metodologia. Primeiro mergulho na consciência, fazendo um estudo de si, uma revisão dos atos. Isso avança o processo do autoconhecimento, porque a pessoa começa a ver aquilo que precisa mudar. O orgulho, o egoísmo, os nossos apegos e assim por diante. Só que, num dado momento, observe a resposta dele. Aquele que todas as noites agisse desse modo, o que ele diz? Grande força adquiriria para se aperfeiçoar. E logo depois, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem. Isso é muito importante e é preciso prestar atenção a esse ponto. Depois desse mergulho no campo da consciência, que é um ato de muita honestidade, de muita maturidade emocional, de muita coragem, o indivíduo começa a fazer o estudo de si, a revisão dos atos, enxerga aquilo que precisa mudar. E já está avançando no autoconhecimento. Mas esse trabalho não pode ser uma tarefa puramente psicológica. Olha o que ele fala. Rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem. E ele sugere que isso seja feito todo dia, porque é preciso adquirir forças para o aperfeiçoamento, para o autoaprimoramento. Ninguém realiza a tarefa da renovação íntima sem essa abertura para Deus. Esse é o ponto. Não é, e vamos repetir, um trabalho que se possa fazer apenas no plano psicológico. É claro que aqui adotamos uma perspectiva espiritual, uma compreensão espiritual de ser humano. Se nós acreditamos nisso e defendemos essa ideia, Então a tarefa do autoconhecimento e da renovação interior vai muito além do trabalho psicológico no campo da mente ou no campo das emoções. É a abertura para Deus, amigo ouvinte. E é preciso adquirir forças para essa tarefa. E aí é que entra a relação direta do homem com Deus e com seu anjo de guarda. Com um amigo espiritual que te acompanha, que nos acompanha. E Agostinho sabe, ou desconfia, que o ser humano duvidaria disso. Tanto que ele diz, crede-me. Ele insiste no texto, ele afirma e reafirma. Crede-me, Deus o assistirá. Ou, como está no texto, Deus o assistiria. Ele sabe que nós duvidamos disso. Por isso, ele pontua dessa forma. Crede-me, Deus o assistiria. Então é preciso pedir forças para essa aventura do autoconhecimento e da renovação íntima, que é uma jornada psicoespiritual. E naquilo que se refere à ajuda espiritual, eu peço licença a você, amigo ouvinte, para continuar na mesma obra, o Livro dos Espíritos. E vamos abrir na pergunta 495, que para mim representa uma das mais importantes questões da obra. Porque vai falar exatamente disso. E quem é que assina a resposta? O mesmo, Agostinho e São Luís. Os dois Espíritos envolvidos nessa resposta. E não foi por acaso. Não pode ter sido por acaso. E nessa pergunta eles falam dos anjos de guarda, dos Espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Eu aqui não vou focalizar as distinções que estão apontadas no texto. O amigo ouvinte pode depois consultar. Mas o que chama a minha atenção é o que está dito aqui. Olha o que eles falam. Eles, os amigos espirituais, se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Ele já começa falando dessa presença espiritual na vida do ser humano. E é por vontade de Deus. Amigo ouvinte, nesse trabalho do mergulho interior, de se deparar com a sombra que mora dentro de cada um de nós, e conhecer esse mundo, essa imensidão de impulsos, de desejos contraditórios, de qualidades misturadas com os nossos vícios, com as nossas virtudes. Olhar para esse mundo íntimo não é uma tarefa fácil. E na perspectiva espiritual desse trabalho, nós não conseguimos avançar sem olhar para Deus. E Ele nos oferece, por vontade própria, está aqui no texto, Espíritos que nos ajudam, que nos auxiliam. Ninguém se encontra sozinho, espiritualmente falando, na imensidão desse universo. Nos momentos de dor, de aflição, nos momentos de profunda solidão, é essa relação com Deus que dá sentido e que consola. E Agostinho e São Luís, esses dois benfeitores espirituais, continuam no texto, dizendo assim, Foi Deus quem aí os colocou. E aí, permanecendo por amor de Deus, eles falam a palavra Deus três vezes. Por ordem de Deus, foi Deus quem aí os colocou. E por amor de Deus, três vezes. É para lembrar que Deus está no centro da nossa vida, que fazem então os amigos espirituais. Desempenho, bela, porém penosa, missão. E que missão é essa? Acompanhar, proteger, orientar, intuir, consolar, mas não assumir os nossos desafios. Eles prosseguem no texto, as últimas palavras são minhas, mas eles prosseguem dizendo assim, e isso para mim é de grande valor o que eles vão afirmar. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. O que se pode entender por isso, ou com isto, amigo ouvinte? Onde quer que estejais, onde é que você se encontra hoje? Onde é que eu me encontro hoje? E aqui, quero crer, eles não estão se referindo apenas a um lugar físico, também, mas sobretudo ao lugar emocional, existencial, que você ocupa. E vejam o que eles dizem, onde quer que estejais, estarão convosco. E para não ter dúvida, eles vão dizer assim, nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desses amigos, a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Dispensaria qualquer comentário aqui, mas, temos ainda algum tempo, amigo ouvinte, nem nos cárceres, nem nos hospitais. E aí poderíamos pensar, no primeiro caso, os nossos irmãos em humanidade, que se equivocaram no campo da lei, nos cárceres. Os nossos irmãos enfermos, adoecidos, nos hospitais. E aí nós até entenderíamos, claro, ninguém, nenhum equivocado, nenhum enfermo, estará distante da presença espiritual. Isso é profundamente consolador. Mas para acabar com qualquer tipo de julgamento da nossa parte, Agostinho e São Luís escreveram assim, nem nos lugares de devassidão e nem na solidão estáis separados desses amigos. Isso me lembra, no outro contexto, é claro, aquela frase já citada em algum programa do grande místico cristão Thomas Merton, que ele disse assim, ser desconhecido de Deus é privacidade demais o ser humano não ter isso. Em que sentido é que? O que quer que você faça, onde quer que você esteja, o que quer que você pense ou sinta, não é possível estar separado desses amigos espirituais. a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. É consolador, é esclarecedor. E aqui retomamos a orientação de Santo Agostinho Espírito na metodologia do autoconhecimento. Sem essa ajuda espiritual, sem esse trabalho que podemos realizar, com essa ajuda espiritual, dificilmente o ser humano consegue avançar na sua renovação íntima, no seu autoconhecimento. Eles prosseguem. Ah, se conhecesse bem esta verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise. E aí, para encerrar, como eles conhecem a alma humana, o coração do ser humano, a nossa mente, que de vez em quando a gente diz assim, bom, eu não vou ficar pedindo sempre as mesmas coisas a Deus, aos amigos espirituais, porque eu não quero cansá-los com as minhas orações. Olha o que que eles dizem, não receês fatigar-nos com as vossas perguntas, ao contrário, procurar estar sempre em relação conosco, sereis assim mais fortes e mais felizes. É para não deixar nenhuma dúvida, quando você abre o seu coração para Deus, a sua mente, para dialogar com os amigos espirituais, que ali estão por ordem de Deus, você está conversando com Deus também, você não cansa o amigo espiritual, não cansa muito menos Deus com as suas perguntas, pergunte tudo, abra o coração, lave a alma e pergunte o que você quiser, não há nenhuma censura nas suas perguntas ou para as suas perguntas, ao contrário, eles afirmam, essa dupla, procurar estar sempre em relação conosco, sereis assim mais fortes e mais felizes, por isso, amigo ouvinte, Maria Dolores, fez aquela linda confissão e prece, Senhor Jesus, enquanto orava ainda hoje, pedindo auxílio e inspiração, uma voz que vertia do mais alto disse meu coração, Deus nos criou a fim de que sejamos um templo vivo para o amor sem fim, um pouso sempre assim, de portas para a luz e abertas para o bem. Ficamos por aqui, amigo ouvinte, desejando a você muita paz, muita serenidade. Segue o WhatsApp do programa para as suas mensagens 219-8815-1965. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário Produção e apresentação Henrique Fernandes Fim de Jornal da Manhã e a Câmara de Jornal da Manhã de Jornal da Manhã de Jornal da Manhã Tchau.